Para, 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 parabéns Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos os dias festejar E você também cantar os parabéns Com o patatinho e o patatão É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tí, bú Para, 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 parabéns Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Feliz aniversário Para, 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 parabéns Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos juntos festejar Vem você também cantar os parabéns Com o patatinho e o patatá É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá-ti-bum! Super fantástico, amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente E cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade Com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente No nosso balão Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Que bom que você viu Fábrica Vai brincar A fábrica Vai brincar A fábrica Vai brincar Vai brincar Vai brincar Vai brincar A fábrica Vai brincar Fábrica maluca Produz só diversão Indústria de biruta Faz brincadeira e alegria de montão A fábrica é brincadeira e alegria de montão A fábrica é brincadeira e alegria de montão A fábrica é brincadeira produz só emoção Todo mundo na fábrica é brincar Todo mundo na fábrica é brincar Todo mundo na fábrica é brincar Que fábrica maluca Produz só diversão Indústria de biruta Faz brincadeira e alegria de montão A fábrica é brincadeira, produz só emoção Inventa aventura e confusão A fábrica uma engenhoca, recicla uma tranqueira Transforma tudo na televisão A fábrica maluca Ninguém é bichuruca Todo mundo na fábrica são A fábrica maluca Ninguém é bichuruca Todo mundo na fábrica são Vai brincar, vai brincar a fábrica Vai brincar a fábrica Vai brincar Vai brincar, vai brincar a fábrica Vai brincar a fábrica Vai brincar Tchau, crianças! Vamos brincar Vai brincar a fábrica Depois de um tempo tem que trocar Não pode muito tempo esperar Não! Se fugir correndo consegue escapar Você tem que sair do lugar Sai! Se não o pegador é quem vai brincar Se não o pegador é quem vai ganhar Se vou guiar Vou te pegar Corre, corre, muda de lugar Tem que fugir, tem que pegar Vamos brincar! Já começou a nossa brincadeira É pique, pique alto É pique, pique alto Se tocar o pé no chão Cuidado É pique, pique alto É pique alto Já começou a nossa brincadeira É pique, pique alto É pique, pique alto Se tocar o pé no chão Cuidado É pique, pique alto É pique, pique alto Hoje vai ser uma festa Como o Guaraná Os torces pra você É o seu aniversário Vamos festejar Saber nos receber Com felicidade Amor no coração Faça uma vida Seja sempre doce e emoção Bate, bate, palma Que é hora de cantar Agora todos juntos vão brincar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente Que a gente pede triste Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente Que a gente pede triste É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Rá, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, conte novamente que a gente pede feliz Parabéns pra você, essa é data querida Muitas felicidades, muitos anos que virá Parabéns pra você, essa é data querida Muitas felicidades, muitos anos que virá Faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa, ela fica mais velha Faz anos, o azar é só dele Cada ano que passa, ela fica mais velha Parabéns pra você, essa é data querida Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que você vai casar? Vai defender, vai defender, vai defender se alguém vai querer Parabéns pra você, essa é data querida Muitas felicidades, muitos anos que virá Parabéns pra você, essa é data querida Parabéns pra você, essa é data querida Muitas felicidades, muitos anos que virá Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer, a festa já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga curta a cada instante Gira, gira sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula, com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante Gira, gira sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula, com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 pula Fula, pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Venha pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Sem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula Vamos em dois É muito mais legal Oh yeah Se tem bigodes de folga Nariz de tamanduá Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato E um jeitão de sábia Mas ser amigo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro, adoro Difícil é a gente explicar Que é tão lindo Se tem bigodes de folga Nariz de tamanduá De origem de caminho, né tio? É Mas se é amigo de fato A gente deixa como ele está É tão lindo Não precisa mudar É tão lindo É tão bom se gostar E eu adoro É claro Bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo É tão lindo É tão lindo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro E agora Eu quero poder lhe falar Dessa amizade Dessa amizade Que nasceu Você e eu Nós e você Vocês e eu E é tão lindo Tio É legal ter um amigo, né? É maravilhoso Mesmo que ele tenha Bigodes de foca E até um nariz De tamanduá E orelhas de camelo Tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio É mesmo Orelhas de camelo Mas é um amigo, não é? É Então não se deve mudar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré poio Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré poio Sacode o rabo jacaré Sacode o rabo jacaré Sacode o rabo jacaré Sacode o rabo jacaré Eu sou, eu sou, eu sou Sacode o rabo jacaré 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 Sacode o rabo, jacaré, sou o jacaré, foi eu Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou o jacaré, foi eu Quando a gente gosta de alguém e tem um amigo que a gente quer bem Sempre é bom abraçar, sempre é bom dividir e brincar Quando a gente quer agradecer ou se desculpar por algo errado que fez Sempre é bom falar as palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, fala minhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, fala minhas mágicas Quando a gente pede pra alguém algo emprestado que a gente não tem Sempre é bom falar as palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, fala minhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, fala minhas mágicas Nunca esqueça, fala minhas mágicas A nossa festa vai rolar A nossa festa vai rolar, faz a poeira levantar A nossa festa é curtição E agora tira o pé do chão Se você quer ser feliz, então venha para cá Se você quer ser feliz, então venha balançar Balançar o esqueleto quando o pé eu apertar Joga fora essa tristeza, quero gritar no ar Quero ouvir você cantar, quero uma provação com o outro Você vai se liberar quando a conversa começar Um, dois, um, dois, três, quatro A nossa festa começou e a bombeira terminou A nossa festa vai bombar, vai agitar qualquer lugar Oh, 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 oh Bombou a festa! Oh, 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 oh A nossa festa vai rolar, faz a poeira levantar A nossa festa é curtição E agora tira o pé do chão Oh, 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 oh Bombou a festa! Oh, 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 oh Se você quer ser feliz, então venha para cá Se você quer ser feliz, então venha balançar Balançar o estilete, quando venho apertar Joga fora essa tristeza, que a alegria tá no ar Quero ver você cantar, quero ver você pular Você vai se liberar quando a futecha começar 1, 2, 3, 4, 1 Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha som Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha ali Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha som Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipim Porque pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Na rua dos bobos, número zero Na rua dos bobos, número zero Imitando o macaco O macaco O macaco O macaquinho É isso aí É isso aí Imitando o elefante O elefante Elefantinho É isso aí Vamos pular Vamos pular pra frente e pra trás Pular pra frente e pra trás Pra frente e pra trás É isso aí É isso aí Imitando o tigre Imitando o macaco Imitando o macaco O macaco O macaco O elefante O elefante Tigre, tigre Imitando o macaco O lefante Ohrante O lefante O Laurenue Boa dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, kao Bom dia, bom dia Quem quer um minuto O homem Que você dá Olhe Que você dá Quem quer ir Que quatro Bom dia, hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Iê, lalala, iala Iê, lalala, iala Nada se leva da vida Felicidade nos dá Imenso mar dos sonhos Um dia realizar Vem ver o dia nascendo A natureza brilhar Ver as crianças correndo Trazendo alegria no lar Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Bom dia, bom dia, bom dia E agora eu tenho a honra de apresentar pra vocês Os nossos dedinhos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bolegares, bolegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Dedos médios, dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Anelares, anelares Onde estão? Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Dedos médios, dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão E se vão, e se vão, e se vão Tudo bom demais, não é patético? Mostra! Uhu! Um, dois, três